Cucarachas! Que asco! Que asco! Hora de limpiar! Limpiça! Aranha! Limpiça! Oh, não! Uau! Uau! Oh, não, não, não! Oh, não, não! Estão em todas as partes! Hora de limpiar! Limpiça! Hora de limpiar! Eww! 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 Uau! Ah, becê! Uuuh! Uuuuh! Que é isso? Uuuuh! Uuuuh! Uh! Uuuuh! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estou cansada. Tchau, tchau. Oh, do minicayos! São muitas. Levanta-la! Que é isso? Ops, o do minicayos! O que foi isso? O que foi? Vamos, rápido! Vamos, vamos! Más rápido! Vamos, vamos! Vamos! Vamos a darles más! Vamos, rápido! Vamos, rápido! Vamos, rápido! Vamos! Vamos, rápido! Entremos en la bañera! Escondámonos aquí! O que debemos hacer? Tenemos que sacarlos de la casa! Sí! Vamos! Ajá! Vamos! Oigan, vengan! Vamos, vamos ya! Vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos por aquí! Vamos! Woohoo! Adiós! Adiós! Venga adelante! Ravín! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma